Leonardo, de 59 anos, foi criticado por seus seguidores após não comparecer ao aniversário de uma de suas netas, filha de Pedro Leonardo, seu primogênito. No dia em questão, Leonardo não compareceu ao aniversário da neta, pois estava no batizado de outras duas netas, Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe, seu caçula. Ao notar que Leonardo faltou em um evento para ir a outro, os fãs começaram a afirmar que o sertanejo, evidentemente, tem o filho preferido. Em seu Instagram, a esposa de Leonardo, Poliana Rocha, saiu em defesa do marido e desmentiu o boato com fotos e provas. Nós comemoramos com muito amor o aniversário dela na fazenda, escreveu ela divulgando alguns cliques do evento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho